Nesta altura do ano é muito propício que o nosso espírito consumista venha mais ao de cima com esta época das festividades e do Natal e não só, eu também gosto de acreditar que também vem o nosso espírito de solidariedade e portanto hoje venho-vos mostrar 5 formas simples e fáceis de vocês poderem contribuir e ajudar não só quem vocês mais gostam em vosso redor, mas também algumas associações de solidariedade. Estas 5 formas que eu reuni para vocês não são só apenas ações que decorrem sazonalmente, ou seja, vocês podem ajudar durante os 365 dias do ano estas associações ou estas causas que estão a decorrer neste momento. É claro que eu também separei algumas mais natalícias, no entanto vocês podem contribuir de maneiras diferentes e quero frisar que não é só na altura do Natal que devemos fazer, mas sim em todas as ocasiões que nos sejam possíveis. A primeira causa que vos vou falar é da Body Shop porque é algo que é muito próximo, eu gosto imenso da marca e tenho produtos lá e portanto eu queria mesmo frisar a importância da Body Shop nesta altura do ano, principalmente com esta campanha do Play for Peace que basicamente consiste em que estes miminhos natalícios que existem da loja são depois revertidos para crianças sírias que estejam num campo de refugiados porque normalmente estas crianças precisam de acompanhamento psicológico e porque passam por situações traumáticas ou seja, ao vocês comprarem este tipo de artigos vocês estão a contribuir para que mais crianças sírias e mais pessoas que estejam neste campo de refugiados sejam ajudadas O conceito é realmente muito cativante porque até mesmo as embalagens dos produtos são como se fossem jogos e vocês podem utilizar para brincar com os vossos entes queridos ou até mesmo com crianças que tenham na família ou seja, acaba por ser um jogo em si, a própria caixa, o que acaba também por ter um impacto ambiental muito interessante porque não estamos simplesmente a deitar caixas ou embalagens onde veem os produtos, estamos também a reutilizá-las e portanto acho que a Body Shop está sem dúvida de parabéns e que eu fico mesmo muito contente de poder apoiar esta causa mostrando aqui neste vídeo porque acho que vale mesmo muito a pena A próxima causa é provavelmente uma das mais importantes e significativas para mim neste ano de 2017 que é a agenda do IPO de 2018 onde vocês basicamente compram a agenda e o valor vai reverter não só o centro oncológico ou o IPO mas também para a ajuda e para a batalha contra o cancro para haver mais investigação, mais pesquisa, mais fundos para que haja uma solução mais eficaz e que consigamos combater o cancro e eu estava a referir que é realmente muito importante para mim porque, eu não sei se vocês recordam, mas eu no início do ano falei que estava numa fase mais delicada porque na altura a minha avó foi diagnosticada com o cancro e felizmente já passou tudo ela está bem, ela está estável o cancro desapareceu na totalidade e espero que não volte a aparecer obviamente mas é realmente uma coisa que eu não poderia deixar de tocar neste vídeo e desde já muito, muito obrigada ao IPO de Lisboa por ter tratado tão bem da minha avó e também ao Hospital Garcia D'Orta, obviamente muito obrigada o próximo projeto que eu vos quero falar é do Pet Sharing que basicamente é um site onde vocês podem ajudar animais de diferentes formas e efetivos eu sou sincera, nesta altura do ano não acho que seja indicado eu falar-vos de adoção porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas vão buscar os animais nesta altura do ano e depois abandonam-nos é a altura mais crítica para adoções e é também a altura em que as pessoas têm mais cuidado, as associações têm mais cuidado com os animais exatamente porque acontece muito infelizmente mas este site tem uma particularidade muito interessante que é, não só vocês podem adotar como vocês também podem contribuir não só monetariamente mas também através de alimento através de irem dar simplesmente um bem aos animais em diferentes associações e abrigos o que é muito, muito fixe porque une tudo num só site e uma das coisas mais giras também no site que eu não vi em lado nenhum é o facto de vocês conseguirem acompanhar o percurso dos animais que são adotados o site apesar de ter este formato solidário também tem uma opção informativa onde vocês podem encontrar diferentes locais onde vocês podem levar os vossos amiguinhos sem problemas para irem almoçar, para irem jantar, para irem às compras enfim, tem aqui uma panóplia de possibilidades todas elas voltadas para os animais o que eu acho muito interessante e acaba por ser uma forma não só de mostrar que vocês não ajudam só adotando mas também conseguem ajudar de maneiras diferentes adaptando às vossas necessidades e também aquilo que vos é possível fazer o que eu acho que é muito, muito fascinante Penso que esta ação é a primeira vez que está a decorrer em Portugal que é o Pinheiro Bombeiro e o que é que significa Pinheiro Bombeiro? Basicamente é uma plataforma que vos permite alugar pinheiros durante a altura do Natal Na minha ótica este projeto não é só importante porque ajuda realmente os bombeiros e ajuda-os a ter mais recursos tendo em conta que este ano em Portugal foi catastrófico para nós houve muitos incêndios houve muita miséria e muita tristeza mesmo e portanto acho que é um projeto muito interessante acho que vale muito a pena e para além disso, estes pinheiros que estão a ser alugados são pinheiros que foram recolhidos ou retirados para prevenir os incêndios o que acaba por ter ainda um impacto mais bonito e que acho que faz realmente toda a diferença Eu sei que se calhar deveria ter referido esta causa a priori no entanto, vocês ainda podem ajudar vocês ainda podem alugar o vosso pinheiro até dia 17 de dezembro segundo as indicações que eu vi no site portanto vale muito a pena se vocês ainda não têm a vossa árvore de Natal ou se vocês querem simplesmente contribuir e dar um ar assim mais verdinho a um espaço que vocês tenham aí em casa A quinta e última opção é vocês dirigirem-se aos vossos supermercados habituais porque nesta altura do ano existe sempre algumas campanhas a decorrer principalmente no fim de semana seja para doar ração seja para doar alguns brinquedos alguma roupa portanto existe várias maneiras de vocês poderem ajudar e normalmente os supermercados são indicados para isso porque vocês podem comprar pequenas coisas que podem fazer totalmente a diferença para diferentes associações por isso se vocês virem este tipo de ações a decorrer por favor não ignorem é muito importante às vezes são coisas que vocês podem comprar por 1 ou 2 euros que fazem totalmente a diferença na vida destas pessoas e na vida dos animais também por isso ajudem e nesta altura do ano não se foquem tanto nos presentes que têm que dar ao familiar X ou àquela pessoa que vocês já não vêem há mil anos só porque fica bem a sério foquem-se nas pessoas que vocês amam foquem-se em ajudar o mundo em geral para terminarmos o nosso vídeo em grande obviamente que eu quero contribuir de uma forma solidária com vocês e também com estas associações que eu falei portanto o valor deste vídeo ou seja a remuneração que eu receber através da monetização deste vídeo será doada a uma destas instituições e por isso desde já peço a vocês que deixem nos comentários abaixo qual é que é a associação que vocês acham que faz sentido ser doada este dinheiro para além disso também tenho aqui alguns miminhos para sortear com vocês que estão dentro destas casas que eu falei um deles é este cubinho aqui que eu vos mostrei da Body Shop faz parte desta campanha que está a decorrer agora do Natal adicionando aqui da Body Shop também tenho aqui este countdown até a altura do ano novo portanto será de dia 25 até dia 31 de Dezembro onde vocês vão ter diferentes presentinhos para abrir ao longo destes dias claro que também não me poderia esquecer dos nossos amiguinhos de 4 patas e portanto eu tenho aqui dois kits purina para vos oferecer tenho um kit totalmente dedicado a cão e tenho um também para gato onde tem ração tem biscoitos enfim diferentes coisinhas que vocês têm para o vosso amiguinho de 4 patas ou para alguém que vocês conheçam que faz sentido dar estes miminhos aquilo que vocês têm que fazer é muito simples basicamente vocês já têm que ir aqui à caixinha de descrição abaixo onde estarão as regras todas e segui-las naturalmente não é nada muito complexo é super simples portanto vale muito a pena vocês participarem e para além disso estes presentes não serão para apenas uma pessoa vão ser divididos portanto aproveitem têm mais chances de ganhar e também obviamente que vou deixar os links aqui das associações ou das causas que eu falei neste vídeo para vocês também poderem dar o vosso contributo bem e acho que por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo que vos tenha inspirado acima de tudo e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau